Oi meu povo, tudo bem? Gente, tô aqui hoje com duas maravilhosas aqui no canal juntinhas Esse trinho maravilhoso cobra jacara e elefante É só uma amiga, mas não pego a piada Pra quem não conhece, Sandra Pinato, maravilhosa Oi gente, já me conhece assim? Eu tô sempre por aqui E essa maravilhosa de olhos verdes, Bárbara Lopes Muito prazer, gente E antes de começar, gente, não esqueça o que? Depois lá no canal dessas duas maravilhosas Que teremos outros vídeos, nós três juntas Bem legal, gente Vários temos lavados, vou deixar todos aqui embaixo pra vocês conferirem, tá? E gente, hoje foi uma dica de leitor esse vídeo Vou até ler aqui pra vocês Tá aqui ó, o print pra não esquecer a pessoa É a Ninha Fraga Eu não sei exatamente o nome dela, mas esse é o Instagram dela E ela dá a ideia da gente gravar usando o mesmo batom, né? Experimentando o mesmo batom em diferentes tons de pele Gente, muda muito, eu sempre falo isso com vocês Porque às vezes eu tiro uma foto, aí posta o Instagram e a pessoa já vem Mas no menino fica assim Ah, é, direto a vontade Ah, é o batom que é ruim, não é o batom que é ruim, gente Muda mesmo E aí, gente, adivinha quais batons que a gente escuta? Adivinha, eu nem gosto Pois é, Bruna Tavares, né, gente? Por quê? Porque é muito amor envolvido, não adianta Bruna, a gente te ama Pois é E assim, sabe o que é também? Eu acho que são os batons de cores mais diferentes São Então acaba que fica mais diferente ainda nos tons de pele Então a gente falou, tem que ser esse É o que mais dá controvérsia aí Não, e aí quando a gente falou, por onde a gente vai começar? Tipo assim, não teve dúvida Hermione, não tinha como, gente Porque é aquele batom que muda em todo mundo É É difícil ele ficar igual em alguma pele, né? Tipo, é o que a gente tá agora, inclusive Todas nós Vocês olharam, gente? Mas eu acho que ele fica maravilhoso em todas Sim Porque é uma cor muito incrível, assim, né? Tipo, eu tô olhando e você tá mais escuro É, porque você é mais branquinha Ele tá destacando mais em você E minha também vive live, meu rostinho Ela bem falou isso, é verdade Gente, sério Eu não sei se na câmera vocês vão captar Mas eu tô olhando pra Bárbara Eu tô olhando pra Jéssica E não parece que elas estão com o mesmo batom E é, tá aqui, ó Eu não tinha reparado nisso E você já fica um pouco mais clara Né? Olha que doido Parece que fica até com o fundo mais rosadinho, assim, né? Não, esse aqui é aqui, assim, ó Com o cu, cara Sempre que eu posto a foto Não, só que eu sei na hashtag do Hermione É completamente diferente Exatamente Vai na hashtag do Hermione E o próximo, gente, já é o mais claro Esse aqui até rolou uma discussão Rolou, rolou Esse aqui é o cu Wendy E, assim, é engraçado Quando a gente aplica, ele fica meio wow, assim, sabe? Meio neon, sabe? Meio rosa claro demais É, a gente se assusta Mas quando ele seca, ele fecha um pouquinho o tom É, vai oxidando, é Mas, assim, ele tá muito diferente nas três Vocês já entendem o Sam, assim Tá demais E você também tá meio pêssegou a impressão minha Tá, tá E em mim, tá como? Rosa Rosa clara, hein? O dela também tá meio rosa, né? Não, tá um rosa diferente O seu, em você, parece que ele tá mais aberto do que na... Tá Do que na barra Destaca mais É, muito doido, né? É, muito doido Mas ele mudou muito, gente A gente vai deixar fotos aonde? Aqui, no Instagram Aqui, é, aqui também é uma foto Aqui não vê, a gente vai deixar a foto Vai, essa é boa, gente Pra vocês verem... É, pra vocês verem como que fica diferente na gente E vamos agora, então, para o último cor Olha só, a última cor E agora, gente, a gente tá com o batom... É o Karol? Não, é o Karol É o Karol Da linha Bruna Tavares, que é uma cor maravilhosa E essa é uma das que eu mais gosto, gente Não, ele é lindo, lindo, lindo Ficou diferente? A gente nem apareia Ficou também Nela... Você ficou um pouquinho mais clara É, sempre Sempre nela Ela ficou mais clara E não ficou mais escuro pra variar, né, gente? Aqui em vocês duas, achei que ficou bem próximo, assim, até É É Não tô me vendo, mas... Agora em você, parece que ele fica um pouco mais claro nela Assim, um tom mais... Ele é um rosa, mas puxado pro avermelhado Em você, ele tá um rosa, mas puxado pro rosa mesmo, assim É, mais abertinho, assim, né? Eu sou péssima pra cor e o dela O dela é rosa puxada pro... Não, eu sou péssima, pra cor e você fica assim, um rosa Olha o grilinho aí, produção Mas, gente, então assim, também muda... Esse aqui mudou um pouquinho menos, mas assim, o vídeo foi mesmo pra mostrar pra vocês Que não é o batom que é errado, né, você que é errada É, que é a vida O batom que é ruim, né, que é qualidade ruim Gente, um monte de gente fala, isso não é, gente Pois é, Deus gosta de tudo colorido Então as peles são todas diferentes umas das outras Então o resultado em mim é diferente no resultado dela, né? E se eu tivesse mais cinco aqui, ia ser diferença diferente Exatamente Com certeza Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado Ué, vocês ainda estão aí, é? Menina, deixa eu aproveitar aí, então, que eu esqueci de falar nesse vídeo Já estou sabendo novidades, meu bem? Não tá sabendo, né? Claro que não, eu esqueci de falar no vídeo Vai ter o quê? Vídeo todo dia em outubro Tá sabendo? Não? Então, faz o seguinte Deixa eu pegar aqui um caso de amor com a minha softbox Se inscreve no canal, menina Se não for inscrito, aqui vai ter vídeo todos os dias agora em outubro Vários vídeos, babado, confusão, gritaria Vai ter o quê? Vai ter tutorial de maquiagem, vai ter resenha Vai ter o quê? Várias convidadas aqui no canal Então já se liga, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho também, né, pra ficar de olho e tudo aí E vamos ajudar a amiguinha Vamos lá, vamos compartilhar os vídeos Vamos compartilhar o canal pra todo mundo se inscrever Gente, o quê? Ficar enorme aqui, gente Porque tá difícil de sair desses 120 mil Me ajuda aí, gente? Por favorzinho, nunca pedi nada pra vocês Tá, quase nada Mas enfim Vamos então o quê, gente? Bombar esses vídeos Vamos bombar esse YouTube Quero a companhia de vocês agora em outubro Tô esperando vocês aqui todos os dias no canal De segunda a sexta, gente Vai ser o quê? Mais ou menos aquele horário do almoço Que a gente já tá acostumada Agora, sabe, domingo Vai ser mais tarde Então, ó A partir de hoje Até o último dia de outubro Temos encontro marcado todos os dias aqui no canal Espero vocês aqui Deixa aqui abaixo nos comentários Temas de vídeo que vocês querem ver, né Pra eu fazer Porque, gente É muito tema, viu? Eu tenho que assim me esforçar pra fazer tanto tema Mas tudo bem Mas é isso, gente Eu espero vocês aqui, viu? E chama as amigas Tô esperando as amigas também, hein? Cliquem muito em gostei Se gostaram do vídeo Não esqueçam o queijo No canal dela, gente Por favor, gente E pra acompanhar Tem vídeo lá Vai estar muito legal E vai tá bom, hein? Babá Então, ó Vou deixar aqui embaixo o link E é isso Até o próximo vídeo Super beijo Tchau Tchau Essa é a lá Que é a sua tacada E a tua cã de atacada Que é isso? Hum, mané